Graça e Paz Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Oh, aleluia Oh, Senhor, o dia que declina Ah, em mim anseio de chegar Faz-me ver a Tua luz divina Pra que eu possa firme caminhar Oh, Senhor, em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mar de mim Oh, Senhor, Tu me guiarás E em completa paz Entrarei num lar de amor Sempre Sei que sou um pobre viajante E nem mesmo tenho onde dormir Mas eu sigo Segundo confiante Pra chegar A pátria Do porvir Oh, Senhor Em completa paz Tu me guiarás Tu me guiarás Afastando todo o mar de mim Oh, Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei num lar de amor Tu me guiarás Tu me guiarás Oh Senhor, em completa paz, todo me guiarás, afastando todo o mar de mim. Oh Senhor, tu me guiarás, em completa paz, entrarei no mar de amor, sem ir. Já na paz e Jesus te abençoe a paz.